Música 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 Pensa o Santo, queima toda a ser gente Pensa o Santo, a dimensão da terra e do ar Estuprar a terra, extrair as riquezas da terra China, Bolívia, Amazônia e Burã, e também Putã Recebar um gado, se banhar do sangue do gado Bíblia, Burba, o Dinheiro do Céu, expandidos em real Invocar África, Rodica, Pachama, Mitigaya Shakira, Bada, Namúmica e Jú, como é que há o mundo? Quebrar as patentes, se livrar de todas as correntes E marca pra arvorezinha em geral, chama-o de pau Percapado errado, eu cresci com leite de macaplo Código aberto, bombeiro, um serpente, saber se faz bem Reunir os bichos, trocar uma ideia com os bichos Perpetivismo e vitário geral, do vento Sufim de Ayahuasca, Chua-na-ma-chi-chi-va-itá-gua A vida às fronteiras, com taruco de pau na mesa Monocultores, colacha, curvão, café de duas mãos Eimar com robótis, faz o molho de ibope Reutofi, filantropia na colonização Radíssa de cristão Traz iguais bestas, não queremos soja e milho perda Enfia a sua picanha no sul Abre a caixa preta Revelar todas as montredas Turfumilhoca, quilombiscação E a dança vulcão Reis Chua-na-ma-no OPUC Reis A prisão Tchau, tchau.